A Jeep já no começo do ano tinha divulgado algumas condições especiais para a pessoa com deficiência, só que não tinha incluído o tão querido Jeep Renegade. E agora em fevereiro, Renegade foi incluído nas vendas para a PCD. Na versão 2023 do Renegade, a principal e única mudança é que todas as versões receberam um novo fruto de ar, que elimina até 83% das impurezas do ar. E é sempre bom estar de olho nos valores promocionais do Renegade, porque é um carro muito bem aceito no mercado brasileiro, então você vai ter facilidade de revenda e é um carro confiável. Então, bora rodar a vinheta para conferir como ficam os valores promocionais para o mês de fevereiro. Antes de qualquer coisa, eu preciso te passar uma informação. Aqui no canal nós temos um parceiro, então essa é uma indicação minha, do Madureira, para você, que precisa de ajuda em qualquer coisa relacionada à pessoa com deficiência. Precisa tirar a isenção do seu IPVA, de repente o valor vernal do seu carro passou dos 100 mil, você quer ver como que dá para recorrer isso juridicamente, tirar suas dúvidas, você quer vender seu carro ali antes dos 4 anos, enfim, rodízio, qualquer coisa, só chamar no WhatsApp e o consultor PCD, o número está passando aí na tela, está na descrição do vídeo e também está fixado no primeiro link do YouTube aqui nos comentários, uma URL que te leva direto para o WhatsApp, tá? Só clica lá que vai ser um prazer te atender. O ponto positivo do Renegade é que todas as versões que a GP liberou contam com isenção de IPI mais um bônus de montadora. Sobre o Renegade, todas as versões do modelo contam com uma capacidade ali de 385 litros no porta-malas, a primeira versão liberada é a Sport, que nos itens de série de destaque fica para os 6 airbags, vem com controle de estabilidade de tração, sistema multimídia de 7 polegadas, já com droga de alta e pro carplay sem fio, 3 conectores USB, sendo um do tipo C, frenagem autônoma de emergência, tem farol full LED, vem com piloto automático, limitador de velocidade, start-stop, o freio de estacionamento é eletrônico e tem aquele modo Sport. Sobre o valor da versão Sport, preço público, R$ 134 mil, com isenção mais bônus, cai para R$ 116 mil. Depois a gente passa para a versão Longitude, o destaque Longitude fica para o ar-condicionado automático digital de duas zonas, sistema multimídia de 8.4 polegadas, com Android alta e Apple CarPlay sem fio, painel digital de 7 polegadas, carregador de celular sem fio, bancos em couro preto, as borboletas ali para você trocar as marchas no volante, faróis de neblina em LED e as rodas de liga de 18 polegadas. Preço público R$ 149,500, para a PCD vai sair por R$ 129,400. Depois da Longitude chegamos na Série S, 3Hawk 4x4, destaque fica para os 7 airbags, chave presencial, comutação automática do foro alto, parque assiste, detector de tráfego traseiro, monitor de veículo no ponto cego, atração 4x4, com bloqueio eletrônico de diferencial e as rodas de liga de 19 polegadas. Preço público R$ 173,700, para a PCD R$ 150,400. E por fim a Série S, 3Hawk 4x4, porém com teto solar. Preço público R$ 182 mil, com isenção e bônus, cai para R$ 157,500. E esses são os valores do querido Jeep Renegade. Se você não quiser perder as novidades dos carros que estão disponíveis para as pessoas com deficiência e carros aí que recebem esses bônus de montadora, que ajudam demais, já verifica sua inscrição aqui no canal e deixa aquele like. Bom, por hoje eu fico por aqui, mas nós nos vemos novamente amanhã com mais novidades do Universo PCD. Até mais!